Fala galera, bem-vindos ao Mundo Neto, estamos aqui de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de Life is Strange, tá certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade a nossa série aqui e vamos ver o que vai acontecer. Continuar, a gente vai pegar o ônibus lá pra encontrar com a Chloe, então vamos nessa. Ok, vamos lá, vamos pegar o ônibus galera aqui. Pegar o ônibus. David conversando com Nathan não pode ser uma boa coisa. Isso tem algo a ver com Kate ou Rachel. Obrigado. Obrigado. Bom, agora a gente vai encontrar com a Chloe. E a história tá cada vez mais envolvente, assim, cada vez mais profunda, né, pelo que parece. Vamos ver. E a trilha sonora desse jogo é muito boa, cara, é impressionante. É muito bonita. Ih, rapaz, vai dormir? Não. É uma cidadezinha pequena, pelo que parece, tá ligado? Ali é o farol que... Que ela teve aquela visão e tal. É uma cidade de litorânea, como a gente já sabe. Ok. Ok. Não tenter de pegar o meu. É minha. Eu não sonharia disso. Eu vou ser um milho de... Ok, é legal porque agora a gente saiu da escola, tá ligado? Velho, mulher... Exatamente o mesmo. Mano, aquele cheiro do almoço e o som de brilhante de silva... me faz sentir 13 de novo. Ok Ok Sentar E aí ela está, uma jovem jovem. Como você está, Max? Oi, Joyce. É bom ver você novamente. Você parece o mesmo. Hum, como eu ainda sou uma espécie de dois milagros depois de todos esses anos. Não, como você ainda parece bonita. Boa sorte, garoto. Você ainda é inteligente. Mas não é tão inteligente. Agora você se torna para fumar. Eu ouvi toda a história de David. Desculpe, isso foi como você teve que encontrar ele. Ele é um bom homem. Não importa o que, Chloe diz. Sim, eu tenho certeza. Eu nem morro, tipo, nunca. Foi quase um acidente. Foi muito estúpido. Eu me desculpe. Isso me surpreendeu forte. Eu esperava que você possa ser uma boa influência na vida dela agora. Eu vou ser. Eu prometo. Eu sei que as coisas foram difíceis para você e Chloe. Eu me desculpe que eu não me chamava. Agora, meus caras estão em Seattle e eu estou só em Blackwell. É meu carma. Você fez o certo ponto. Você mudou para frente com a sua vida. Eu fiz, depois que William passou. Chloe... Chloe escolhe para ficar nervosa. De qualquer forma, eu espero que nós vemos mais de você. Chloe precisa de um amigo novo novo. Joyce, eu estou muito desculpa sobre o William. Eu tenho grandes lembranças dele. Estou feliz, Max. Esse foi o seu dono para nós. Maravilhas lembranças. Mesmo que a Chloe não entende ainda. Chloe entende. Ela só precisa... ... de tempo. Eu sei que isso sube para você. Oh, ela escutou todas as fases. Expulsão, correndo, drogas... Tatoos malos. Pearsons, cabelo azul. Ha. Agora ela tem que rebelar contra seu pai. Eu entendo porquê. Eu entendo porquê. Eu quero dizer... Ele não é tão difícil como você acha que você acha. Mas você disse que ele tinha que se juntar, certo? Você levou essa responsabilidade? Ah... Eu entendo. Eu entendo. E... Eu estou desculpa. Eu não quero a Chloe e qualquer mais problemas. Ou eu. Ninguém está em problemas contra a Doobie, Max. E eu adoro que você levou a chão por Chloe. Como um grande amigo. Mas Chloe emprega David, e isso não é verdade. Ele pagou suas mãos em uma guerra. Ele se preocupa sobre ela. E com todos os alunos da Blackwell. Entendi. Entendi. Eu entendo, Joyce. Eu sei que Chloe ainda gosta de misturar as coisas. Sim. Ela provoca pessoas. Especialmente David. Eu só quero que a gente seja uma família em breve. Eu acho que é tudo sobre o tempo. Eu acho que você está certo, Joyce. Então... Agora vamos para o nitty gritty. O que você quer comer? Weafel. O último bom Beldinwafel que eu tive foi aqui quando eu era 13 anos. Então... Traga isso. Agora feche seu café. Uma Beldinwafel para a honra. Pronto. Olha aí. Nerd Graffiti. Morin must... Morin must... I love the delish anticipation of breakfast. Bebeer. This is like fourth dimensional deja vu. I keep going back in time. Can I get some beer and bacon before I die? This is a diner, not a bar. No beer? Looks like you had plenty. Stick with bacon. The only thing that has changed on the menu are the prices. The only thing that has changed on the menu are the prices. This is like fourth dimensional deja vu. I keep going back in time. Come with me! E aí Tá Voltando tempo Pelo que parece eles querem que eu volte no tempo, mas eu não entendi porquê Não posso levantar O que tipo de descanso? O que é? O que tipo de descanso? Mãe e Max, juntos novamente E a Chloe procurando uma comida gratuita Você colocou toda a fonte de colégio na sua taba Eu estou tratando a Chloe para o café Você está atoning por ontem? Oh Deus, Mãe, por favor, não dê Max nada por isso Ela me desculpa Eu sei que ela me desculpa Max é uma boa garota Uma mulher Ela está 18 agora É muito idade para receber leituras de você, Sgt. Pepper Mãe ele, David, se você não quiser fazer leitura Você só tem um pedaço de bacon por dia Você ainda está parecido Você está sempre o mesmo Outra razão para destruir a cidade O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um sonido Eu quero provar que você pode ser um tempo Isso tudo acontece muito rápido Nós começamos lentamente Aqui, agora Eu posso te dizer todas as coisas que você tem em sua casa Você tem visão de x-ray? Eu nem sei o que está em minha casa Deixa eu ver Ok, Max Me impressiona Me dá para me Hum... Chiclete Alguma... ...cele de gama de gama de gama? Nada Nada Impressada Ok, Psycica Deixa eu te mostrar o que está na verdade Em meus poquets Isso foi além do épico Você até fez me acreditar em você Mas se a gente voltar no tempo Ok, Max Estudie Cuidado e não esqueça de nada Chave Cigarros Algumas moedas E... E um bilhete Um ticket Beleza A gente vai voltar no tempo A gente vai voltar no tempo processes Jogos E eu vou acertar Estou muito segura de que você tem cigarros em mim. Sim, você sabe que eu sou uma fumadora. Mas quantas cigarros? 7 cigarros. Uma super poderosa que te permite cigarros? Certo, incrível! Tem algo mais em meus paquetes? Eu tenho uma conta de estacionamento. Você me conhece bem. Mas, qual é o tempo exato em que eu fui destruída? 10h34. Booyah! Time mexicano! Mesmo um chave rompido é certo de duas vezes por dia. O que isso significa? Seu carro tem chave. Ah, é muito fácil! Eu preciso detalhes! Descreva minha professora. Um chaveiro de um panda. Um chaveiro de um panda. Não é ruim, Supermax. Você tem aquele sorte de íriso, Caulfield. O que mais? Um pouco de dinheiro. Claro que eu sou rico como f***. Quanto quanto eu tenho? Quantos centavos? Eu desejava. Ok, garota psíquica. Deixe-me mostrar o que está na verdade em meus paquetes. Mas, não gosto disso? Essa foi muito exigido por erro. Você fez minha quer acreditar em você. Ok, Max. Desculpa. Estava nervosa e não se esqueça de me errar. 3, 4, 7 cigarros, moedas de 1 centavo, 5 centavos e 4 moedas de 1 quarto de dólar, 25 centavos. Então, ela tem 30, 36 centavos, tá certo? É, 36 centavos e o horário foi às 10h34. Beleza. Ela tem exatamente 86 moedas, tá certo? Tá, às 10h34, tá. Ela tem 86 moedas, beleza. Vamos voltar no tempo. Vamos lá. Bom, isso é eu te dizendo o que está dentro dos seus poquets. Ok, Max. Estou com a fita. Dinheiro. Um pouco de dinheiro. Claro que eu sou rico. Como muito eu tenho? 86 centavos. 86 centavos. Isso é certo. Eu vivo em Largo, em Arcadia Bay. Então, isso foi legal. Show-me mais. Multa de estacionamento. Ticket de estacionamento. Você me conhece bem. Mas, qual é o exato tempo em que eu fui desculpa? 10h34. Booyah! Max pode dizer o tempo. Even a broken clock is right twice a day. What does the hell that means? Cigarros. I'm pretty sure you have cigarettes on me. Yes, you know I'm a smoker. But how many cigarettes? 7. 7 cigarettes. A super power that allows you to count cigarettes. Cool. Amazing. Something else in my pocket? Yeah, shop. Chaves. Duh, muito fácil. Eu preciso detalhes. Descreve a minha chaveira. Um chaveiro de panda. Um chaveiro de panda. Não é ruim, Supermax. Amazing, Miles. Eu literalmente só tive que desculpas em toda a minha cabeça. Você tem poder. Eu vou pegar essa chaveira da mesa, Chloe. Claro, Mãe. Como é a comida, Max? Boa do que eu lembrei. Muito bom. Desculpa. Man, eu estou com a fome como o ovo. Clearly. Eu estou com a fomeira sobre o que aconteceu. Você tem que mostrar para mim mais. Algo muito mais legal. Então eu vou acreditar em você sem dúvida. Eu vou previsar o futuro. Não é. Agora, preguntei a tudo que acontece no próximo momento. Então você pode desculpar a Chloe com seu poder louco. Ops. Você desculpa outra cava? Realmente? Não desculpa para você. Você desculpa outra cava? Realmente? Não desculpa para você. Psst. Agora eu tenho que tomar essa chamada e deixar o meu café. Ei, onde está a minha partida? Você é um desculpa. Não me machucar, filha. Traga o clube de luta fora. Ele começou. Eu estou acabando. Eu vou previsar quatro eventos que vão acontecer no próximo momento. O caminhoneiro derruba a caneca. O caminhoneiro derruba o seu mug e o Joyce o derruba uma nova. Então, o que acontece no próximo momento? Alerta no rádio polícia e ele sai. E ele responde. E o parceiro dele vai embora. O copo recebe um alerta de emergência na sua rádio e o seu parceiro no carro. Bem, vamos ver como isso vai acontecer. O travel começa a brigar com o Joyce. É isso aqui. Tá. Isso está ficando bem. Eu não posso... O que acontece no caso é um pouco bizarro, Matt. Beleza. A gente já viu tudo isso aqui. Vamos lá. Você foi bem? Você foi bem? Você foi bem? Outra copa? Realmente? Não refilho para você. Psss. E agora eu vou pegar essa chamada e deixar o meu café. Ei, onde está o meu parceiro? Você é um diabo. É muito legal. Você foi bem, filha. Pegue seu clube de luta fora. Ele começou. Eu estou acabando. Você está realmente me enganando isso. E a barata vai entrar ali e vai enlouquecer. E a barata vai entrar ali e vai enlouquecer. Isso é seguro que o diabo é melhor do que aquele outro arroba. Eu creio que o nosso boxe está indo para o Laca. Então, o que está esperando? Cara, eu acertei, tá? Eu acertei tudo ali que a polícia... O policial ali, eu acertei. Tá? Vamos lá. Falar. O caminhoneiro derrubou a caneca. O caminhoneiro derrubou a caneca. Então, o que aconteceu? O parceiro dele vai embora. O copo tem uma emergência. Bem, vamos... Joyce os detém. O Justin e o Trevor estão lutando e o Joyce se rompe. Isso está ficando bem. Não posso esperar para ver o que aconteceu. E... A barata está entrando. Beleza. Vamos lá. Agora eu acertei. Mudou a câmera. Ops. Ó. Você rompeu outra copa? Oh, onde você vai, Moss? Não refeiço para você. Shhh. Agora eu vou tomar essa chamada e deixar o meu café. Ei, onde está o meu parceiro? Você chamou. Mas ele tem que ir arrastar alguns jogadores. Você é um diabo. Não me machucar, garoto. Pegue seu clube de luta fora. Ele começou. Eu estou acabando. Trever e o Justin devem estar em amor. Você pregostou um cachorro na jukebox? Eu pedo alegria ao Max e o poder por que ela está. Isso não é um alimento, Chloe. Eu tenho que ser cuidado com a forma que eu uso. Escute isso! Claro que é um alimento. O melhor alimento de qualquer pessoa. Você pode bangar qualquer pessoa com nenhuma cordeira. Rewindar o tempo e... Boom! É como nunca aconteceu. Acontece. Acontece. Talvez você fez um movimento sobre mim e eu nunca sei. Não. Sim, é o que eu fiz. Você pode reivindar o tempo, Max. Isso é louco. Nós temos que jogar. Eu não tenho tempo. Você não disse isso. Ah, check out your nose. Too much blow? Ei, você está bem? Muito emocionante. Verão o que acontece quando nós nos juntamos de novo? Então, vamos para uma das minhas escritas e testem seu poder. Você precisa de um lado-lado para guiar você. Ok, vamos lá. Ok, Supergirl. Vamos lá para o meu lugar secreto. Não responde nem mesmo. Nós temos lugares para ir e... Oh, eu vou. Vamos lá. Antes a mãe começar mais alguma coisa. Vamos bailar. É Kate Marsh, de Blackwell. Bip, você não me chamou de uma vez em cinco anos e agora você está em um bioteiro que você vê todos os dias em escolares? Eu entendo como você vai. Então, vá em frente. Chate-se com Kate Marsh de Blackwell. Eu tenho outras pessoas para conversar com, também. Atender ou não atender? Atender ou não atender, galera? Atender. Ei, Kate. O que é? Por favor, não deixe seu melhor amigo entrar em frente. Você está bem? Eu prometo, Kate. Eu não esquecer. Eu sinto. Só faça seu trabalho e não se estresse. Eu realmente não acho que nós devemos entrar nisso agora. Eu te chamo depois, ok? Obrigada, Max. Se você gostaria de relaxar com a Kate, por favor, vá em frente. Você é ridículo. Eu estou relaxando com você, ok? Por agora. Vamos rockar. Beleza, galera. Então... Então, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito. Se inscreva no canal, caso não se assistirem ainda, tá ok? Esse vídeo ficou longo demais. Eu errei muito naquela parte lá. Eu vou ter que editar bastante. Então, é isso, galera. Se você gostou, like, favorito. Se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu. Falou. E... Fui. E... Fui. Fui.